Fiz, e eu vou tá fazendo dessa revista aqui, ó, que eu comprei esses pacotes, todos aqui que foram nove pacotes, da pacote de utilidade, desse cartáculo aqui, ó. E eu vou deixar o link abaixo da descrição dessa abertura de caixa aqui, ó, dessa revista. Então, vamos lá, meus amores. Veio, meus amores, esse multiuso pequeno. Eu vou deixar a fotinha do lado com o preço, pra vocês verem. Se não tiver a fotinha, é porque eu não encontrei. Aí, veio também... Eu abri aqui, meus amores, olha, ele é assim, ó. É tipo uma bolsa, meus amores, é bem pequeno. É assim. Aí, ó. Aí, pra botar... Acho que roupa, alguma coisa. Aí, aí, carrega coisa só, meus amores. Se eu encontrar a fotinha, eu vou deixar aí com o preço pra vocês, tá vendo? Aí, meus amores, veio esse varal multiuso, ó. Eu também quero... Vou encontrar a fotinha, procurar pra mim e mostrar pra vocês o valor. Porque ele veio no kit, por R$ 9,99. Que vem três... Três itens que eles escolhem. Aí, meus amores, no pacote também veio, ó, essa peneira. Peneira não, né? Esse corredor, meus amores, é. Eu vou tentar encontrar a fotinha pra deixar aí pra vocês verem quanto que ela vinha no catáculo. E esse aqui é um porta-recado e também pode colocar a chave. Eu vou estar também procurando a fotinha. E se tiver, a fotinha vai estar aí do lado pra você estar vendo se valeu a pena pelo preço, meus amores. Veio também, meus amores. Esse aqui que é bem pesado é rolo para massas. Em madeira, ó. Também vou estar procurando a fotinha. Aí, meus amores, eu vou pegar logo todos. Mas cada um veio num pacote. Deixa eu ver se tem mais. Aqui, ó. Aí, meus amores, pra não estar mostrando só de uma unidade, né? Mas cada um veio num pacote, surpresa. Aí vieram esse, três desse, preto. Bom que eu montei um kit, né? Pra mim, ó, meus amores. Aí eu vou estar procurando e deixar a fotinha aí de lá. E veio esse de outra cor. Aqui, ó. É descanso de panela. E esse pote, meus amores. Eu vou estar abrindo um pra estar mostrando pra vocês. Vieram quatro, meus amores. Olha. Pelo preço, né? Eu vou estar olhando aqui, ó. Vieram quatro. Eu vou revender, meus amores, eles. Eu vou ficar só com um. Olha, meus amores, ele é aberto, ó. Valeu super a pena. Três povos. Três peças, olha. E ainda tem mais esses aqui que vieram tão fechado, ó. Eu vou estar revendendo esse. Vou ficar com aquele. É bem fofinho, ó. Tem um pequenininho, o médio e o maior. Bem lindo, meus amores. Valeu a pena. Meus amores, veio esse outro pote, ó. De girassol. Eu não sei quantos vem, mas deve ser uns três. Mas eu não vou estar podendo abrir, porque só veio um desse, ó. Esse aqui não veio repetido, infelizmente. E eu vou estar revendendo ele, ó. Mas ele é assim. Bem lindo. E eu vou deixar a fotinha do lado. Aí veio, meus amores, esse porta-papel. Que esse aqui eu vou estar abrindo, que é meu. Deixa eu pegar aqui. Ele é assim, meus amores. Olha, é porta-papel higiênico. Ai, eu gostei, hein? Olha. Super compensou, meus amores. Aí veio, meus amores, esse porta-pantimento. Eu vou também deixar a fotinha aí do lado. Esse aqui também eu vou estar revendendo, meus amores. Aí veio, meus amores. Essa tesoura multifunções. Será que valeu a pena, meus amores? Olha. Eu vou estar procurando também pra saber o valor. A foto. E vou deixar do lado. E veio, meus amores, esse suporte para xícaras, ó. Tem que montar. E por último, meus amores, no meu pacote, veio esse brinquedinho, ó. Que eu também vou deixar a fotinha aí do lado. De fazer bolhas de sabão. Então, meus amores, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscreva no meu canal. E não se esqueça, meus amores, de deixar o like, né? Pra dar ajudinha. E, meus amores, compartilhe muito esse vídeo com seus amigos e amigas. E espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.